Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho uma companheira aqui na minha frente que a gente não se conhece pessoalmente, mas eu sinto que a gente é muito próxima, Fernanda Figueiredo. Fernanda, seja muito bem-vindo ao Jornada. Obrigada, Helena, pelo convite, é uma honra participar. Fico muito feliz. Vou contar para todo mundo que a Fernanda escreveu um texto sobre morte e sobre amor, e parece que são duas coisas distantes, talvez, não sei, e quando a gente escuta falar de morte e de luto, talvez a gente já se feche muito. E eu fiquei pensando, mas será que isso não é muito pesado para a gente falar no Jornada da Calma, as coisas já estão tão complicadas? Só quero que eu estava lendo, cada palavra que a Fernanda escreveu tinha tanto amor, inclusive falando da dor, que eu falei, não, Fernanda, a gente vai ter que conversar sobre isso no Jornada da Calma, e ela topou generosamente. Então, queria te agradecer muito. Queria começar perguntando como é que é visitar de novo a sua própria história, quando você estava escrevendo esse texto, por exemplo, pensando em tudo que você já passou, como é que é isso hoje? Então, hoje eu sinto que é um pouco mais tranquilo. Só para contextualizar, eu tenho um site, vamos falar sobre o luto, e eu sou a responsável por ler todas as histórias do confessionário. Então, eu acho que esses últimos três anos de escuta, de leitura, me fez com que eu colocasse um lugar bem especial de todas as importantes mortes que eu tive, eu acho que eu ressignifiquei a cada leitura de e-mail, e por isso que eu brinco que foi um presente que eu ganhei fazer parte desse projeto e ter como missão ler as histórias, que ajudou na minha vida e no meu entendimento sobre a minha dor. Então, hoje em dia, falar sobre a morte do meu pai e do meu sobrinho é mais tranquilo para mim. Tem momentos, obviamente, que dá muita saudade, né? E tem situações específicas da vida que a gente sente mais, mas escrever sobre a minha história e sobre como eu transformei o meu luto em amor, para mim é muito bom. É como se eu estivesse revivendo um ritual mesmo, né? De colocar mais carinho na saudade, no sentimento da saudade, né? Você falou em ritual e, enfim, quando a gente começou a conversar tinha essa história também por trás, né? Como ficam os rituais de luto diante de uma situação como essa que a gente está vivendo, que, enfim, os velórios não podem ser longos, não podem ter muitas pessoas, as despedidas são diferentes do que a gente estava vivendo antes. E eu nunca tinha percebido, na verdade, o quanto tem de ritual, na verdade, nesse momento da vida também, e como eles são importantes para a gente dar um sentido para isso, né? Como a gente pode falar sobre esses rituais de um jeito em que também a gente entende que cada relacionamento e cada pessoa tem a sua forma de lidar com isso, né? Outro dia eu estava vendo, enfim, uma amiga que perdeu a mãe agora, nesse período, e ela falou assim, a gente não tinha nenhuma religião, mas ela deixou um bilhete, assim, ó, que a gente viva olhando e sabendo que tudo valeu a pena. E ela falou, então não vai ter missa, não vai ter missa do sétimo dia, mas esse bilhete que a minha mãe deixou escrito, eu gostaria que todo mundo visse, que a gente tem que viver a vida desse jeito. Eu falei, ok, tem um ritual aí envolvido, o que a gente pode considerar como um ritual que pode ser terapêutico? Não sei se é essa palavra. Ontem, engraçado, é que ontem eu estava respondendo uma pesquisa de um amigo meu que está fazendo mestrado, e ele queria abordar o tema ritual, e ele me fez uma pergunta, o que que era um ritual pra mim? Eu acho, ele até, e as formas que eu vivi, os diferentes rituais, né? E eu acho que eu já vivi, eu vivi o ritual pré-morte do meu pai. Quando você, por exemplo, tem, passa pelo luto antecipatório, que é um dos lutos importantes, que é de pessoas que ficam doentes, você já começa a viver a questão da morte antes da pessoa partir, né? E ali, naquele momento, eu vivi muitos rituais com o meu pai. Então, o ritual de falar sobre o nosso amor, de falar sobre as nossas, a nossa relação, por exemplo, o ritual que ele fez, que eu achei muito bonito, ele pediu pra cada filho dormir com ele uma noite no hospital, aquilo foi um ritual. Quando ele estava na UTI, eu e o meu irmão cantamos. Então, eu acho que a forma, eu vejo mais ampla a questão do ritual, é o que te traz consolo? O que faz com que você viva melhor essa situação? E aí, uma resposta que eu dei pra ele é, os rituais, hoje em dia, pra mim, são uma das melhores lembranças que eu tenho sobre essa situação da vida, porque é onde você lembra com tanto carinho. Então, mesmo antes, como depois. Então, os rituais que a gente conhece mais, que é questão do velório, do enterro, que hoje em dia estão muito comprometidos, também são rituais muito importantes. E como que a gente transforma isso num bilhete, numa conversa de Zoom, que a gente colocou na nossa cartilha, algumas dicas, porque é onde ficam as memórias que a gente resgata no momento de muita tristeza, de falar, nossa, eu me senti muito amparado, eu me senti muito amado, e eu me senti muito querido, assim. Então, acho que os rituais, ele tem essa importância, pra mim, de resgate, sabe? Da tristeza. Quando você tava falando sobre o Vamos Falar Sobre o Luto, depois você compartilhou um pouco como todo esse processo, por exemplo, que você viveu com seu pai, te ajudou a lidar com uma crise profissional ou de identidade, que era meio junto ali. E eu me relacionei tanto com isso, porque às vezes a gente tem esse momento de agora quem sou eu, né? O que que eu vou fazer? Como eu posso me encontrar? O que que eu vou achar? E eu te senti muito aberta pra descobrir o que que era essa, enfim, essa nova faceta sua. Hoje você não trabalha mais como publicitária, ou ainda trabalha, Fernanda? Não, não trabalho. Hoje eu tenho uma empresa que eu chamo, que ela se chama Ecoar, que ela nasceu dessa minha experiência dos 3 mil e-mails que eu já li no site Vamos Falar Sobre o Luto, que eu senti ali, a cada e-mail, quantas pessoas têm um potencial muito bonito de amar e elas expressam muito menos do que elas poderiam. E aí, naquela situação ali, no meu e-mail, eu vendo a quantidade e a profundidade do amor, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso transformar isso em alguma coisa. E eu tava, como eu tinha te dito, no meio de uma questão de uma, de identidade profissional, porque eu era uma publicitária, eu parei pra cuidar das minhas filhas e o site apareceu na minha vida logo depois, um tempo depois da morte do meu pai. E eu acho que eu sempre pensei muito sobre isso, quando a gente tem uma profissão, a gente é fulano de tal, que trabalha no lugar tal, que tem o cargo tal. E quando você para pra ir cuidar da sua vida, da sua família, você vira a mãe do fulano, a esposa do ciclano. E aí, de repente, você fala, mas, bom, e eu? Assim, quem eu sou? E aí que eu me abri mesmo, assim, eu tava naquela, naquele momento de quem sou eu? Então, eu sou a publicitária, eu sou a psicóloga, eu sou a do Vamos Falar sobre o Luto, e aí eu comecei, a hora que eu dei um passo pra trás, e eu até brinco, eu falo, a minha mesa de trabalho começou a ser minha alma, e eu fui atrás de entender o que tinha dentro de mim, que as coisas foram aparecendo, e aí eu vi o quanto eu sou ligada da natureza, e eu tenho um sítio, e eu já cultivava orgânicos em função dos agrotóxicos, e aí eu comecei a estudar sobre isso, eu fui estudar sobre meditação, e fui fazendo tudo que eu gostava. Eu falei, então, eu vou cuidar de mim, em algum momento eu vou descobrir dentro do que eu gosto, o que eu quero fazer. E aí surgiu a ideia de eu comecei a me interessar sobre ervas, eu fiz um projeto meio... uma tentativa de me encontrar, eu falei, ah, eu vou criar, então vou falar de amor, eu quero falar de amor, eu tinha essa coisa muito forte dentro de mim, eu preciso falar de amor, eu falei, ah, eu acho que eu vou pegar a minha família pra eu falar de amor. E aí eu usei a minha horta orgânica pra construir cestas que eu brinquei, que era a cesta do amor. E, na verdade, eu queria escrever carta pra ele, e dar, todo mundo sempre me pedia alface, eu falei, mas tudo bem, eu não vou ser a verdureira da família, eu vou colocar uma pitada de Fernanda no meio dessa história. Então eu trazia... De um cafezinho de alface e vai... Exato, assim, eu comprei uma cesta super bonita de Vimeo, então todo dia, todo domingo eu pegava as coisas que tinha na minha horta, eu escrevia uma carta, e nessa brincadeira eu quis colocar meus filhos na história. Falei, puxa, eles precisam entender a importância da natureza, eu tava super encantada com a questão da horta, e aí a gente brincava, então o que que a gente vai fazer de surpresa pra família? Então um dia a gente fez um pesto, outro dia é um pão orgânico, então cada semana tinha uma surpresinha, que era a forma de eu colocar os meus filhos na brincadeira da cesta, e eu escrevia a carta e entregava pra família. E isso foi uma mágica pra mim, pra minha família, e aí eu comecei a falar, puxa, eu acho que tá abrindo um caminho aí interessante, eu fui pesquisar sobre as ervas, e aí paralelo tinha umas amigas que me pediam coisas, e eu falei, ah, quer saber, eu acho que eu vou fazer, eu vou criar uma ideia de que as pessoas surpreendam as outras, dando um pouco de carinho através de cuidados, e aí eu fiz alguns kits com as minhas ervas, mas o mais importante é expressando o carinho que elas têm pelas outras, então eu inspiro as pessoas que compram os meus kits a escreverem as cartas, mas algumas das propostas da marca tem brincadeiras que falam sobre o amor, então tem calendários que fazem você refletir sobre a importância da gratidão, então foi meio que evoluindo pra isso a questão da dor pro amor e falar mais sobre amor e inspirar as pessoas a falarem mais. E eu vou dizer que eu recebi um dos kits seu, Fernanda, e a sensação que vinha era de amor junto mesmo, e isso que você fala, que as pessoas têm muito mais amor do que elas estão acostumadas a dar, às vezes eu acho que todo mundo só precisa de um incentivo, às vezes uma lembrança de um jeito de comunicar amor que talvez a pessoa esteja esquecida, isso da carta eu acho que é um, a gente até já conversou aqui no Jornada da Calma sobre como é poderoso a gente colocar as coisas no papel, às vezes pra se perdoar ou pra entregar o nosso coração pra outra pessoa, e é um hábito que a gente perdeu, e eu sinto que agora nesse momento específico que a gente tá vivendo, a gente tá um pouco relembrando isso também, como a gente não tem o contato físico com as pessoas, né, a gente não tem o abraço, a gente não tem o beijo, parece que a gente tá relembrando que tem outros jeitos de entregar amor, né? É, não, é muito interessante o paralelo que a gente vê, até a gente falou um pouquinho sobre isso na cartilha do luto, que nós estamos vivendo um luto, né, e essa, as quebras, você não pode, você não poder mais encontrar, você não poder mais fazer algumas coisas, eles abrem um campo dentro de você de maior expressão, então a gente tem visto muito as pessoas se expressarem mais, falarem mais sobre os sentimentos que elas têm, em virtude dessa, desse não poder, né, que o luto é o pior de todos, mas agora eu sinto que tá numa fase que as pessoas estão percebendo um pouco a importância de expressar o sentimento e o quanto isso é bom pra quem tá expressando e pra quem tá recebendo, né, isso é uma das coisas mais interessantes que eu fui sentindo ao longo do caminho e desse meu projeto, é o quão é bom pra gente falar sobre o sentimento e sobre o amor, antes mesmo de quem recebeu, sabe? E eu acho que essa é uma sacada pra gente não esquecer de que a gente pode cuidar mais da gente e falando mais sobre o que a gente sente de bonito dentro da gente, né? Você falou antes sobre a gratidão que a gente fala tanto hoje em dia, mas eu pensei também em compaixão. Eu acabei de ler esse final de semana um livro que chama Como Ser Pleno no Mundo Caótico, que é com o Tim Desmond, ele que escreveu, e eu descobri que, enfim, quem, o mestre com quem ele aprendeu foi o mesmo pro qual você foi no monastério, e eu não sei nem falar o nome dele, e eu queria muito saber. Tinha Tan. Tinha Tan. Eu queria que você contasse um pouquinho como foi essa experiência de fazer um retiro no monastério com ele, e como é essa vivência da compaixão que a gente pode ter com a gente mesmo e com as outras pessoas. Olha, foi interessante porque eu tava, eu sempre gostei de ir atrás de retiros, essas coisas, coisas, e eu pus na minha cabeça que eu precisava de um retiro de silêncio. E eu procurei, procurei, procurei na internet e não achei nenhum que fosse interessante. E eu tava um dia no Shopping Guatemala, ali na Livraria Cultura, e dei de cara com o livro dele, O Silêncio no Meio do Caos, o Meio Urbano, era alguma coisa assim. Aí eu falei, bom, eu acho que eu não achei o retiro, eu vou ler o livro. E quando eu comecei a ler o livro, ele falava o tempo todo do retiro dele, que é na França. Aí eu entrei, por curiosidade, no site e tava Autumn Retreat em 15 dias. Falei, meu Deus do céu, eu vou ver se eu consigo participar ainda. Aí eu me inscrevi, eles me aceitaram, e aí eu fui lá. Ah, são três monastérios no interior da França, você pode escolher, a mulher pode escolher qualquer um dos três. Tem um que é misto e tem dois femininos. Aí eu escolhi um feminino e são todos pertinho um do outro. Eu escolhi um feminino e saí daqui da minha casa falando pra minha família, olha, eu vou ficar 12 dias sem comunicação nenhuma com vocês. e fui pra lá. Olha, foi uma das experiências mais incríveis que aconteceu comigo. Eu, infelizmente, eu não tive contato com ele diretamente porque ele já tava doente, mas ele morava numa casinha ali perto. E você, é uma semana que você não pode falar de oito da noite até as nove e meia da manhã do dia seguinte, que é depois que acontecem todas as meditações e o café da amanhã. É um monastério mindfulness, que eu achei muito interessante, então tudo você faz, então eles chamam working meditation, eating meditation, então você fica o tempo todo mais no silêncio e prestando atenção em cada coisa que você faz. E ali, durante, você tem uma vivência como se você estivesse mesmo morando ali no monastério. E eles colocam na lousa qual é o trabalho que você vai fazer junto com uma das monges. E eu fui sorteada pra ficar na horta orgânica. Caraca, que coincidência. Eu falei, meu Deus, nada é por acaso nessa vida. E eu passei uma semana na horta e quando eu voltei, eu falei, eu entendi, é esse o meu caminho. E eu brinco que os meus filhos dão risada, que eu falo que eu choro com o tomate, porque eu tenho certeza que o tomate fala comigo, mas não é isso. A emoção que você sente quando você encontra o que você quer fazer na vida, sabe? E seu coração, ele dá uma... ele te dá os sinais. Eu acho que a gente recebe os sinais. E durante muitos anos que eu fiquei afastada da agência de publicidade, eu ficava procurando os sinais e eu senti que a hora que eu relaxei, eles começaram a acontecer e eu falei, puxa, é na questão dos orgânicos, tem a questão das ervas, tem essa história do amor. Eu acho que o site do luto, ele veio também como uma missão pra mim, pra fazer eu entender as relações. E aí foi uma coisa juntando com a outra. E voltando à tua pergunta da compaixão, eu acho que tem tudo a ver com esse sentimento mesmo da gente não prestar atenção no que é importante pra gente, no que a gente precisa em necessidades emocionais, em necessidades físicas. Eu acho que a hora que a gente para e reflete e começa a sentir e cuidar mesmo do que você precisa de fato e não do que o outro acha que, ou do que a sociedade acha que você tem que fazer, é quando as coisas, quando você consegue cuidar mais de você entender o que você precisa fazer, sabe? Que eu contei no meu texto que uma das perguntas que eu mais me incomodava era eu chegar em algum lugar e falar, Fernanda da onde ou Fernanda do quê? Eu falava, é a Fernanda, Fernanda, eu sou a Fernanda, eu vim visitar a fulana, não é um cargo, não é o meu sobrenome, não é o meu status social que vai dizer o que que eu vim fazer aqui, sabe? Eu acho muito curioso que no retiro a proposta é de silêncio e eu fico pensando o quanto a gente não precisa aquietar a nossa mente, acalmar mesmo, segurar o facho pra poder entrar em contato com esse lugar em que você sente um sinal, por exemplo, que você sente um chamado, que você sente o que é preciso e até onde você encontra esse lugar em que você basta, né? Você é suficiente e a gente é suficiente pelo que a gente é, não pelo que a gente faz, né? Isso eu acho, se eu pudesse escrever uma carta de amor pra todas as pessoas, eu gostaria de lembrá-las o quanto elas são incríveis e aqui com a experiência do Jornada da Calma é tão bonito e me ensina tanto, porque as pessoas me escrevem coisas tão generosas, assim, elas são tão, me olham com olhos tão bondosos e eu tenho vontade só de falar assim, que a gente consiga se olhar no espelho com esses mesmos olhos, que a gente consiga ficar em silêncio só pra ver que o que a gente é basta e eu acho que muito do que você faz traz essa quietude que a gente precisa pra poder entrar em contato com isso e seja falando de dor ou seja falando de amor, né? Isso é o que eu acho mais bonito. Fernanda, queria agradecer muito você. Ah, obrigada. Não, eu acho, foi uma das coisas que eu mais percebi mesmo, a beleza humana, que num primeiro momento ela nasceu da dor e as pessoas, porque quando você tá de luto é o momento que você tá mais exposto, né? E as médicas consultoras nossas falavam muito isso, é o momento que você expressa o melhor do amor, não tem armadura. E aí eu comecei a ver quando você fala também sobre o amor, é um outro momento que você expressa tanta beleza, assim, que você percebe a sua beleza. Eu vejo muita beleza nas pessoas e a minha maior vontade, a minha maior missão na vida é que as pessoas percebam mesmo essa beleza delas que fica escondido. Às vezes a gente não se olha no espelho mesmo e a hora que você começa a aquietar e olhar e falar puxa, olha a sensibilidade que eu tenho, olha o afeto que eu tenho por tanta gente, olha, você começa a se ver de um jeito melhor e sentir que você tem um potencial muito maior do que você acredita ter, né? Nossa, é isso mesmo. E conversando fica tão mais claro, né? A gente, é engraçado isso, a gente olha tudo de bonito que tem no outro e parece que a gente vai conseguindo achar isso na gente, mas e acho que essa conversa foi uma carta de amor, espero que tenha sido, Fernanda, de agradecimento mesmo pela dedicação e pela coragem que você teve de passar por tantas coisas e de compartilhar isso, que seja com tomate emocionante também, com uma erva, com um presente, com uma carta, com uma palavra, é muito gratificante mesmo saber que a gente pode fazer isso de todas as maneiras. Queria que você deixasse os seus contatos, onde a gente encontra mais sobre a Equar, sobre, vamos falar sobre o luto, onde a gente conhece mais a Fernanda? Eu tenho o site, vamosfalarsobreoluto.com.br e eu tenho o Insta da Equar, que é Equar Underline Amor e eu queria deixar só um recado para as pessoas, às vezes a gente, muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre os nossos sentimentos, eu acho que a maior barreira de falar sobre o amor é a nossa própria vergonha, assim, de o que o outro vai entender ou receber, né? E eu acho que a hora que você passa essa barreira da vergonha, que você percebe o quão legal é falar. E eu também já tive vergonha de expor e de me expor. Então, assim, se tiver essa barreira, não tenha, porque é muito bom depois o que acontece de mágica, quando a gente começa a falar. É mágico, é mágico mesmo, e acho que para os ouvintes aqui do Jornada da Calma, acaba acontecendo isso que todo mundo fala tanto, e eu acabo falando também, que a gente percebe que também todo mundo tem essa vergonha de falar, mas depois que a gente fala também não fica tão grave assim, no final a gente compartilha também muitas das mesmas sensações, né, Fernanda? É. Queria te agradecer mais uma vez, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo seu tempo e pela conversa, um grande beijo para você. Beijo, obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma. Espero que a nossa carta de amor endereçada tenha chegado aí até você, e que você tenha conhecido um pouco mais da Helena e da Fernanda, sem os rótulos. A gente fala dos trabalhos que as pessoas fazem, porque é um jeito muito bonito de saber o que elas estão entregando para o mundo, mas por trás de toda entrega tem quem as pessoas são, e isso é o mais bonito. Queria agradecer a companhia de vocês, então, lembrar-se que se você quiser assinar a Vejinha sem sair de casa, é só acessar assineabril.com.br barra VGSP, e na próxima segunda temos mais Jornada da Calma, combinado? Bem cedinho, um beijo, boa semana, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.